Nenhum país do mundo está investindo tantos recursos quanto o Brasil no seu campo energético. O Brasil promove hoje as maiores encomendas de sondas, de plataformas exploratórias de petróleo, navios, transportadores, dutos de gás e de petróleo e assim por diante. Além de instalações de infraestrutura. O capital internacional é convidado a todo instante a participar desse esforço. Nós temos regras legais para a presença do capital estrangeiro no Brasil. Não há restrições a ele, a não ser o componente nacional que nós temos aqui exigido para a construção das plataformas e dos navios e assim por diante. Mas as empresas que se instalem, elas estrangeiras, se instalem aqui no Brasil, são consideradas empresas nacionais brasileiras. Ou seja, a legislação que se aplica para as empresas brasileiras é a mesma que se aplica para as empresas estrangeiras aqui instaladas. Quanto à energia eólica, nós estamos adentrando este campo com muita força. Creio que nenhum país multiplicou tantas vezes a sua participação no campo da energia eólica quanto o Brasil. Nós temos pouca energia ainda, mas nós saltamos de muito pouco para bastante energia eólica. Chegamos a realizar leilões exclusivos para a energia eólica. E hoje a nossa energia eólica é a mais barata do mundo. Conseguimos avanço na produção de equipamentos de tal natureza que a energia eólica produzida no Brasil, que tem ventos muito fortes, muito favoráveis, é a energia mais barata produzida pela geradora.